Fala Jesus, querido, fala-me hoje sim Fala com Tua bondade, fica ao pé de mim Meu coração aberto está pra Tua voz ouvir Enche-me de louvores e gozo pra Te servir Fala-me suavemente, fala com muito amor Vencedor para sempre, livre Te hei de pôr Fala-me cada dia, sempre interno Tô Ouvir Tua voz eu quero e neste mesmo som Para Teus filhos fala e no caminho bom Pela bondade os guia a pedir santo dom Quereram consagrar-se para suas vidas dar Obedecendo a Cristo e com fervor o amar Fala-me suavemente, fala com muito amor Vencedor para sempre, livre Te hei de pôr Fala-me cada dia, sempre interno Tô Ouvir Tua voz eu quero e neste mesmo som Como no tempo antigo Tu revelaste a lei Mostra-me Tua vontade e a Tua santa lei Deixa-me gloriar-te, quero a Te louvar Cantar alegremente e sempre Te honrar Fala-me suavemente, fala com muito amor Vencedor para sempre, livre Te hei de pôr Fala-me a cada dia, sempre interno Tô Ouvir Tua voz eu quero e neste mesmo som Ouvir Tua voz eu quero e neste mesmo som Ouvir Tua voz eu quero e neste mesmo som Ouvir Tua voz eu quero e neste mesmo som